Olá! Bora dar uma receita perfeita para a entrada do seu churrasco? Hoje a gente vai preparar a linguiça recheada com uma pasta de alho. E para essa receita eu vou usar a linguiça de pernil da Swift. Lembra sempre de tirar esse selinho, esse lacrinho de plástico, isso aqui não pode ir para a brasa. E agora a gente vai separar os nossos gomos de linguiça. Para preservar todo o suco da nossa linguiça e deixar ela bem suculenta, a gente vai assar em fogo lento, num fogo mais baixo, no descanso ou numa altura superior da sua churrasqueira. Aqui a gente tem uma temperatura de 10 segundos de mão e a gente vai deixar por mais ou menos 15 minutinhos, até estufar e ficar bem firme. Enquanto a nossa linguiça assa, nós vamos preparar a nossa pasta de alho. Vamos começar com requeijão, manteiga, alho picadinho da Swift e queijo parmesão. Lembrando de deixar um pouquinho para a gente finalizar. Agora é só misturar tudo. Elas já estão prontas, bem coradinhas, bem douradas e agora a gente vai retirar para abrir e rechear. Com o auxílio de uma faca a gente vai cortar a linguiça ao meio, mas sem chegar até o final. E agora é só rechear com a nossa pasta de alho. Sem miséria, vamos colocar bastante. E agora para finalizar, a gente coloca mais um pouquinho de queijo. E um toquezinho de orégano para ficar bem bonito e saboroso. Voltei todos para a grelha para esse recheio derreter e ficar maravilhoso. A gente vai deixar o suficiente para ele derreter. Agora é só servir e degustar. E agora chegou a melhor hora. Vamos experimentar e ver se ficou bom. Gente, fica bom demais. A linguiça já é bom. Com esse toque de pasta de alho e queijo, fica incrível. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem, no próximo vídeo.